O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zumbarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus e com seus filhos ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, Vós bebereis do meu cálice, Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, Ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas E os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, Mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, O tempo quaresmal se apresenta para nós Como um grande retiro espiritual. Onde então a palavra de Deus vai vasculhar lá por dentro de nós Nossa consciência, nossa existência, O nosso modo de ser, nosso modo de agir, Os pecados que já cometemos, A palavra de Deus funciona mesmo como uma luz, Uma lâmpada, Como o sol que clareia a profundeza das trevas. A luz possui esta capacidade E quanto maior é a escuridão, Maior o efeito da luz. Ainda que seja uma luz pequena, Vocês não sabem o efeito que faz um isqueiro aceso Numa tremenda escuridão. Imaginemos então a luminosidade da palavra de Deus Ela pode iluminar a treva da nossa existência Por quanto possamos não gostar, Ter medo, Não querer nos expor, Não querer aceitar a verdade. Porque, conforme dizia a musiquinha que a Elis Regina cantava, A verdade sempre dói. É isso, meus irmãos e irmãs. E hoje a palavra nos fala da verdade. Ouvimos no Santo Evangelho o relato Que inicia dizendo que Jesus subia para Jerusalém E levou seus discípulos. Eis que estamos subindo para Jerusalém Subir a Jerusalém é um eufemismo Na linguagem do Novo Testamento E na geografia da vida de Jesus Significa estar subindo para o Calvário Porque é lá que vai acontecer o desfecho Cumprimento da missão do Senhor É lá que ele vai ser preso É lá que ele vai ser caçoado É lá que ele vai ser vilipendiado É lá que ele vai ser torturado É lá que ele vai ser morto Subir a Jerusalém quer dizer isso A consumação da missão de Jesus Para isso eu vim, dirá E o que direi agora que está chegando a hora O que é que eu vou dizer? Pai, livra-me Não, foi para isso que eu vim Pai, livra-me aqui Em contraposição a esta atitude Imaginemos, pois A serenidade de Jesus A seriedade de Jesus A preocupação de Jesus Ao subir para Jerusalém E o que acontece então Meus irmãos e irmãs Acontece que Falando disso A mãe de seus dois discípulos A mãe dos dois filhos de Zebedeu Comparece para fazer um pedido Camaió cará de pau Diante da situação de Jesus Que vai na direção da cruz Da morte Do serviço Da consumação Ela chega e diz Jesus, quero te fazer um pedido Pois não Olha Coloca os meus dois Certo? Para sentar Um à tua direita E o outro à tua esquerda Certa vez Meus irmãos e irmãs Ouvi alguém dizer Que toda mãe é egoísta Porque Primeiro os meus Depois Mateus Não é assim o ditado? É Primeiro os meus Esta não foge a regra Ela chega lá E diz Eu quero O melhor Para os meus dois pirralhos E Jesus então diz Olha Eu não sei Certo? Porque Eles devem beber do cálice Beber do cálice Quer dizer Experimentar o sofrimento A perseguição A morte também Não sei se vocês podem Estão dispostos Eles respondem Sem pensar direito Aqui sem pensar Sem pestanejar Quer dizer Superficialmente Podemos O importante era O prestígio De sentar à direita E à esquerda E Jesus diz Olha Eu não sei se vocês Certo? Ou melhor Com certeza Vocês vão beber do cálice Mas se vão sentar à direita E à esquerda Isso já não é comigo E de fato Meus irmãos e irmãs Acontece que Os outros dez São doze Os discípulos A mãe pediu para dois Restam dez Ficaram indignados Mas Presta atenção Não foi por virtude Que eles se indignaram Nem foi para Digamos Poupar o coração De Jesus Daquela tristeza De ver que Os discípulos Puxa Não evoluem Não aprendem Não foi Por alguma coisa Boa Que eles ficaram Revoltados Por que foi Por que foi então Porque também Os outros dez Queriam sentar Um à direita E outro à esquerda Ou seja Ficaram furiosos Porque seria Usurpado deles Também O privilégio O prestígio De modo que Nenhum dos doze Tinha assim Nesse sentido Tanta virtude Estavam todos No mesmo nível Que mesmo nível De superficialidade Ainda No seguimento Do Cristo Amadureceram muito Os discípulos De Jesus Nós sabemos Que a maioria Deles Com exceção De São João Que era o mais jovem Todos Morreram Mártires Ou seja No fim das contas Eles amadureceram Entenderam A missão E morreram Testemunhando O nome do Senhor Jesus Fizeram então Uma evolução Na consciência Do ser Seguidor Do Senhor Jesus E é então Que Jesus Arremata Dizendo Olha pessoal Pelo mundo Funciona assim Os poderosos Oprimem E sabem Por que é que São capazes De construir Tantas coisas Grandiosas A maioria Das vezes Porque Oprimem Os povos Os impostos A corrupção Faz tirar Do povo Para então Aparecer lá Na conta Certo Da pessoa Aquela Imensa fortuna Que de outro modo Que de outro modo Não teria Amelhado Se não fosse Tirando Do povo A reportagem Diz Tirando Do cofre Público Não é assim Que diz Na reportagem Usurpou Dos cofres Públicos Aquilo que Era para ser Gasto Na saúde Na educação Na moradia No bem estar Da sociedade Foi tirado Para poucas pessoas Então Essas coisas Grandiosas São próprias Dos que comandam Dos que podem E Jesus diz Entre vós Não deve Não deve Não pode Ser assim E ele faz Então o discurso Que na verdade Fala de si próprio O filho do homem Não veio Para ser servido Mas para servir E dar a vida Como resgate Em favor De muitos Queridos Irmãos e irmãs Nós já devemos Ter escutado Aquele ditado Muito negativo Mas que funciona Por aí O mundo é Dos espertos E algumas vezes Também Inadvertidamente Educamos As crianças E os jovens Nessa filosofia Que É muito Perversa O mundo é Dos espertos Não deve Ser assim Eu certa vez Fiquei muito Edificado De ouvir O testemunho De um leigo Cristão Um dos Das nossas Pastorais Dizendo Que aconteceu Alguma coisa Com o filho dele Que não foi Legal Não teve o sucesso Não obteve O reconhecimento E ele então Disse Meu filho Nós não Só ganhamos Nós também Perdemos Nós não Podemos De tudo Só querer Tirar Proveito Eu fiquei Edificado Com aquilo Puxa Finalmente Alguém Pensando De modo Diferente Dos demais Que estimulam Os filhos Pois A vencerem Embora Muitas vezes De qualquer Maneira O discurso Do serviço Portanto É alguma Coisa útil Meus irmãos Irmães Para podermos Viver Na comunidade Dos homens Para podermos Viver na comunidade Dos filhos E filhas De Deus Ainda está Válido Preceito Do serviço O filho Do homem Não veio Para servir Mas Não veio Para ser servido Mas para servir E dar a vida Em benefício Em favor De muitos Vamos fechar Os nossos olhos Vamos Contemplar Olhem só Contemplar A nossa Consciência A respeito Do mandamento De Jesus De Jesus